Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Semana do dia das mães, né? Então eu trouxe uma coisinha bem simples e rápida. Até aproveitei essa tampinha, ó, e o vidro já veio com essa tampinha xadrez, tá vendo? E vou fazer uma decupagem nele. Aqui o que eu fiz? Primeiramente eu dei uma demão de tinta branca, né? Depois eu passei três demãos de tinta PVA, para artesanato, ó. Dei uma demão de branco, sempre gosto de fazer uma base antes de fazer o trabalho, né? Aí a pintura, mesmo para quem não tiver pincel, ó, eu vou fazer um pouquinho aqui só para vocês verem como que eu fiz. Um pedacinho de espuma, tá vendo? Pode ser nessa espessura mais grossa, não tem importância. Aí, nesse caso, eu tinha tampinha, mas se você não tiver, você faz em tudo, ó, tá? Você vai batendo, passa nele todo e deixa secar entre uma demão e outra. Não, essa tinta não é muito demorada para secar, não. Ela seca com uma certa rapidez. Se o tempo tiver bom, uns 10, 15 minutos, você já pode fazer a segunda demão. Ó. Aí você vai fazer isso no vidro todo. Eu estou aproveitando, reutilizando esse vidro aqui, só para me mostrar a vocês. Faça bem, pintadinho, né? Não deixe nem um pedacinho sem pintar, não. Entendeu? Isso aqui vocês vão fazer três demãos, secando uma demão entre, deixando secar entre uma demão e outra, ó. Três vezes vocês vão fazer isso. Tá. Vamos, nós aqui realmente, o nosso tempo é curto, né? Então, a gente, é só para vocês verem como que eu cheguei nesse, né? Agora, ó, para dar um, fazer um grassejo, né? Eu tinha essa, essa galinha aqui, ó, né? Isso é papel para decupagem, tá? Tem o guardanapo também. Mas quando você é iniciante de decupagem, melhor você trabalhar com esse papel, que te dá uma facilidade maior. Ó, posso ensinar como guardanapo também, mas ele é mais delicado, tem todo um cuidado na hora de retirar a película, né? Tem que molhar. E esse papel para decupagem, ele é mais simples, né? Mas também pode usar papel de presente, não tem importância, não. Talvez você tenha uma gravura bonita, quer usar, não tem importância, né? Tá. Então, agora é o seguinte, nós vamos pegar a cola, né? Como eu falo para vocês, é uma cola, sempre uma cola de boa qualidade. Aqui em Bonde Espaço, é quem encontra mais aqui, é a Tecbond, tudo, essas colas, meias de rota azul, né? Então, tá. Aí, vocês vão pegar, ó, a figurinha e vão passar cola. Uma camada de cola, uma camada de cola nela, ó, né? Passando a cola, ó. Não pode ser cola demais, tem que ser uma camada fina, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver mais ou menos, ó, a altura, tudo certinho, o lugar. Procurar, procurar sempre ver aquela costurinha, né? Como se diz, no meio do vidro, ó. E vamos colar, né? Vamos lá, bem delicadamente. E vamos passando mais cola. Esse aqui, ó, fica muito bonitinho, é simples, ó. Vamos colando. Não deixar nem um barradinho sem cola, tá, gente? Porque é um acabamento bem legal. Essa cola, ela nasce depois, então a gente pode fazer uma colagem bem coladinha, bem direitinha, né? Ó. Aqui vai dar umas ruguinhas, que depois eu vou mostrar a vocês como é que tira, tá? O papel dá sempre uma enrugadinha, a hora que a cola molha ele, ó. Bem coladinho. Embaixo também. Aqui, pra ficar um trabalho bem, né, bem feitinho, bem encanado. Como eu não peguei outra sacola, eu vou tirar desse aqui pra mostrar a vocês o que que eu faço. Pra tirar as ruguinhas. Não pode passar a mão. Então, você vai pegar uma sacolinha de plástico. Pode ser qualquer um, tá, gente? Aí, vocês vão vir aqui em cima, ó. Em cima da gravura e vai fazendo isso aqui, ó. Até tirar todas as ruguinhas, tá? Até tirar todas. Eu não sei se vou conseguir, porque esse papelzinho aqui já era um papelzinho velho que tinha aqui em casa, mas dá pra vocês terem uma noção. Então, é com esse papelzinho. Do meio pra fora, ó. Do meio pra fora vai saindo as ruguinhas todas, tá? Essas marquinhas aqui no meu papel, porque eu já estava aqui mesmo. Porque ele já estava guardado aqui há algum tempo. Então, você vai fazer isso até tirar todas as bolhazinhas que... Por ventura de ar que tenha, que vai enrugar a sua velhinha, né? Tirando tudo, ó. Então, você vai pegar a sacolinha. Qualquer sacolinha de supermercado, qualquer um que você tiver em casa, sei. Tá? Vai tirar todas as ruguinhas, tá? Ó. Tá vendo? É tipo isso. Esse meu não está muito perfeito, porque é igual que eu estou falando pra vocês. O papel já era um pouco velho, era um que eu tinha aqui em casa já há bastante tempo. Mas nas papelarias você encontra muita coisinha bonitinha de flores. Na garrafa também fica muito lindo. Qualquer dia eu vou fazer nas garrafas. Fica muito bonito também. Tá? Ó. Feito isso. Ó. Tá? Tá vendo? Feito isso. Esse papel eu estou falando pra vocês. Ele já é assim que eu tinha aqui. Nós vamos fazer um detalhezinho, né? Uma gracinha, né? Aí você... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto